Olá, meus queridos, como havia prometido, falar sobre a enurese noturna. O que vem a ser a enurese noturna? É uma doença que tem como sintoma um xixi na cama. Aquela velha história da sua criança que faz xixi na cama num período noturno. É um distúrbio. Na minha concepção, eu entendo como um distúrbio e não como uma doença como foi classificada. Ela é comparada com a incontinência urinária. A pessoa tem mais ou menos uma ideia de como se processa esse problema, né? Sem a presença de causas orgânicas que demonstram este problema. Então, a gente não consegue localizar na parte orgânica o que vem a ser este problema. Ele não tem, a pessoa, ela não tem, quer dizer, a criança em si, Ela não tem controle sobre os músculos que liberam a urina ou seguram a urina, que é o músculo do assoalho pélvico. Neste caso, nós conhecemos como o esfíncter uretral, que é ele que faz esse trabalho mental entre a mente, o seu corpo, a parte orgânica, e entender quando eu devo soltar a urina ou não. Ou quando eu devo ir ao banheiro ou não, que eu sinto a sensação de bexiga cheia. É esse trabalho que o esfíncter uretral faz pra nós, certo? Esse distúrbio também, ele pode acometer adultos, que eu vou falar depois. E um descontrole urinário que acomete em torno de 15% das crianças até 5 anos, 3% crianças de 10 anos e 1% no adulto, na fase adulta, quer dizer, acima dos 20 anos, que pode acontecer. É preciso observar, neste caso, esse tratado, observar a idade, a frequência que a criança tem esse problema, o ambiente em que a criança está inserida, pois os fatores sociais e psicológicos interferem no surgimento das mixões noturnas. Então, a gente percebeu que, na maioria das vezes, os fatores psicológicos e sociais interferem muito na criança com que ela tenha este problema de distúrbio noturno. Após os 5 anos, se for constante essas mixões, você pode perceber na sua criança que se ela tiver esse problema de mixão noturna de 2 a 3 vezes na semana, num período de 2 a 3 meses, mais ou menos, recorrente, né? Que você vê que é frequente. Então, nós podemos caracterizar como enorese noturna. Então, você procura um pediatra, no caso de uma criança, e procura um urologista, no caso do adulto, para que ele faça um acompanhamento de perto nesse tratamento. Nós constatamos tratamentos que também podem ser feitos por fisioterapeutas, em relação à parte muscular do assoalho élvico, como também medicamentos com o médico em si, o pediatra ou o urologista. E essa forma de tratamento também ajuda. Existem outros tratamentos também, que eles dizem que é a parte psicológica, e também o natural. Por isso que no natural eu entro nessa parte com o hipérico, trazendo para vocês uma cura próxima e presente do tratamento da erva, no caso do tratamento da enorese noturna. É uma documentária, quer dizer, foi feito um documento científico comprobatório que ajuda nessa parte do tratamento, dessa mixão noturna em relação à criança e em relação ao idoso. O idoso, ele também apresenta esse distúrbio por uma série de fatores. Por exemplo, a diabetes, o cálculo do trato urinário, que a gente encontra muito também, tem infecções urinárias, infecção da próstata que o homem acomete com o decorrer do tempo, doenças neurológicas, cânceres, câncer de próstata, câncer de bexiga, que acomete aquela região. As apneias do sono, se você toma medicamentos para dormir, você fica um período muito longo em cima de uma cama, você acaba comprometendo também esse trabalho natural do nosso organismo, com que a gente tem a mixão noturna. Ansiedade e distúrbios emocionais, tanto na criança, o distúrbio emocional, como no adulto também, comprometendo e fazendo com que surja a enorese noturna. Como eles classificaram, como eu disse, como doença, para mim não trata-se de uma doença, e sim de um distúrbio que deve ser tratado. Esses são os pontos com que eu trabalho, com que eu faço o tratamento através do chá, para que haja uma cura operante nessa região. E também para as crianças, é essencial que a criança se sinta segura e protegida, e que tenha sua saúde mental como prioridade também no tratamento. O diálogo deve ser sempre estabelecido na criança, porque a criança normalmente não sabe o que está acontecendo neste mundo. ela vem através de nós, está aqui, está crescendo, aprendendo com a gente como um exemplo. Eu tenho que ter um estereótipo, eu tenho que ser assim, eu tenho que ser assado, como é que eu vivo, como é que eu faço. A criança não tem bula, a criança não tem uma forma de falar, eu tenho que ser assim. Não, nós que conduzimos as crianças, nós que ensinamos ela, nós que dissemos o que é certo e o que é errado. E normalmente os eventos da vida acometem a parte sentimental e psicológica da criança, havendo um distúrbio, e nesse distúrbio há um problema, e nesse problema pode ter um medo, pode ter uma causa aparente psicológica. E tratando, cuidando e conversando com a criança, travando um diálogo, eu creio que seja um momento muito importante na cura da enurese noturna. Gratidão por me ouvir, e espero que esse vídeo tenha complementado o vídeo que eu fiz sobre as ervas e seus benefícios, ou hipérico, o tratamento do chá hipérico nos casos de enurese noturna. Gratidão, obrigado por me acompanhar, e até o próximo vídeo. Até lá!